ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Avião cai em Tabatinga, três sobreviventes são resgatados. Perseguição na zona norte de Manaus, três assaltantes são mortos em troca de tiros com a polícia depois de roubarem o veículo de um motorista de aplicativo. Avião, industriário e autônomo são presos e suspeitos de abusar e manterem cárcere privado duas adolescentes de 15 anos de idade. Em menos de seis horas, duas planificadoras são assaltadas aqui na capital e os bandidos tinham informações sobre o pagamento de funcionários. E ainda, deputados estaduais aprovam aumento dos próprios salários, governador, vice e secretários de Estado também terão reajuste salarial. Isso é mais do Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Os casos de assaltos a comércio têm aumentado nesse período de fim de ano. Só na manhã de hoje, duas planificadoras foram assaltadas. Em uma delas, o pagamento dos salários dos funcionários seria feito hoje. As câmeras de segurança desta planificadora registraram a ação do criminoso. Ele chega e finge estar armado. Aproveita o momento de distração da atendente e anuncia o assalto. Nossa equipe falou com uma das vítimas que não quis se identificar. Ele esperou só a gente atender o último cliente e ele entrou. Entrou e foi tipo, afastou o balcão e com a arma na cintura. E a gente foi para tentar correr para a cozinha da planificadora. O assalto foi nas primeiras horas da manhã de hoje. A padaria fica na rua Bela Vista, na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Ele conseguiu levar a renda do dia, mas não foi só esse. Na zona sul, esta padaria também foi assaltada hoje. Aqui, dois homens armados levaram celulares e cerca de 600 reais do caixa. Segundo testemunhas, os assaltantes teriam informações de que os funcionários iriam receber hoje o 13º. Eles foram até o setor do RH, mas não conseguiram nada. E acabaram levando o dinheiro do caixa e celulares de funcionários e clientes. Foram um pouco violentos, bateram na cara da minha mãe e seguiram. No local, a câmera de segurança estava desligada no momento da ação dos bandidos, o que dificulta nas investigações. Para Elano, é preciso estratégias para evitar os assaltos. E ficar de olho nas motos que passam, principalmente, porque os assaltos têm sido constantes com motos. E ficar verificando qualquer suspeita, a gente liga para a polícia e a polícia sempre vem. Os dois casos foram registrados e a polícia investiga o caso. Três pessoas e também um cachorro foram resgatados com vida depois da queda de um avião nas proximidades de Tabatinga, no interior aqui do Amazonas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Mariana. Foi uma equipe da Força Aérea Brasileira que fez o resgate das vítimas nessa terça-feira em uma área de mata perto de uma aldeia indígena no município de Tabatinga. A aeronave de pequeno porte decolou de Irunepé, no sul do estado, na noite dessa segunda e desapareceu logo em seguida, próximo à fronteira com o Peru. No avião estavam um piloto, dois passageiros, um homem e uma mulher, além do cachorro, que viajava com eles. Segundo a equipe de resgate, no local onde a aeronave caiu, não havia como pousar. Por isso, eles usaram um helicóptero para resgatar as vítimas. Todos estavam conscientes e foram necessárias algumas medidas, como estabilização da coluna, medicação para dor e cuidados como iniciais com os ferimentos. As vítimas foram levadas para Tabatinga, onde receberam os atendimentos médicos. A Força Aérea Brasileira investiga as causas do acidente. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. E olha, dois homens foram presos e suspeitos de abusar sexualmente de duas adolescentes de 15 anos de idade. Segundo a polícia, eles ainda mantiveram as duas em cárcere privado. Quem conta essa história pra gente é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Mariana. Esses dois homens que estão aqui atrás, eles foram presos no dia 18 deste mês, de manhã, lá no bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus. Eles são acusados de praticarem crime de estupro contra duas jovens de 15 anos. Mas detalhes sobre esse caso, a doutora Joyce Coelho vai estar dando aqui pra gente. Doutora, como é que tudo aconteceu? Bom, no dia 8, um deles é cunhado, ex-cunhado, na época de uma das vítimas. E acabou convencendo a ir a um passeio e sugeriu que ela levasse uma amiga. E as duas, achando que se tratava de um passeio familiar, entraram no carro. Quando se depararam com o segundo autor, que estava com umas bebidas alcoólicas, perguntaram se as meninas queriam. E em seguida elas conduziram a um motel, na Grande Circular, onde de forma muito violenta acabaram praticando o crime. Segundo o relato das vítimas, as portas dos carros foram travadas para que elas não pudessem escapar. E também no interior do quarto, eles trancaram a porta e aumentaram o som, um volume que ninguém ouvisse. E, de fato, elas afirmam que gritaram, que choraram, mas não puderam ser socorridas. E agora, eles foram indiciados por quais crimes, doutora? Eles estão indiciados por estupro qualificado, pelo artigo 243 do ECA, sobre a bebida alcoólica adolescente, e também pelo cárcere privado. Ok, muito obrigado, doutora. Então é isso, Mariana, eu volto com você. Obrigada, Luiz. Você vai ver a seguir, deputados estaduais aprovam aumento dos próprios salários, governador, vice e secretários de Estado também terão reajuste salarial. É já, já. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada. Obrigado.